Na preparação do Atlético para enfrentar o Palmeiras, o técnico René Simões vem buscando a melhor formação do time. Várias opções estão sendo testadas. Uma delas é a de que o artilheiro Elias fique entre os reservas. É uma possibilidade. O Renatinho vem jogando muito bem, com um ritmo fantástico de jogo. O Elias está ganhando o ritmo. Vamos pensar um pouquinho mais. Mas eu fiz três opções, três formações hoje. Uma com a Genoa jogando ali, depois saindo a Genoa, entrando o Elias jogando com o Renatinho. Uma sem o Elias, depois com o Anaílso Elias. Então vamos ver, vamos pensar um pouquinho como vem o time do Palmeiras, aguardar o jogo hoje do Palmeiras contra o Atlético. De qualquer forma, é o jogo da nossa vida, é o jogo do Atleticano. Domingo é dia de Atleticano, está no Serra Dourada. Nós temos que bater o recorde, temos que dar mais do que deu no Palmeiras e Atlético. Mas, se eu não me engano, deu 20 mil, 25 mil, mas devia ter pelo menos 6 mil palmeirenses. Dessa vez, nós vamos colocar 20 mil atleticanos lá. Na zaga, o técnico escalou hoje Gilson e Jairo. A novidade foi Daniel Marques, como reserva. O comandante é ele, o que ele decidir, está decidido. O meu direito chega a partir do momento que começa o dele. Então ele tem todo o direito de me tirar do time, me colocar. Então o que eu tenho que fazer é continuar trabalhando, no dia a dia, igual eu venho fazendo. Procurar melhorar para que se solicitado, está podendo ajudar a equipe, mas como sempre, estive ajudando. E Daniel pode se conformar, pois a formação da defesa está praticamente definida. A tendência é essa. Vamos aguardar mais os outros treinamentos, mas a tendência será essa mesmo.